Fala galera ligada no gol.com Hoje vamos ver 5 estatísticas que eu tenho certeza que você está usando errado na sua análise pré-jogo Então fica ligado aí que essa dica vem fervendo Uma coisa que a gente vê muito é fazer a média dos fundamentos de um atleta por jogo A gente vê lá, faz tantos gols por jogo, acerta tantos passes por jogo E isso está, meu amigo, errado Porque o melhor é você usar por minutos em campo Então muitas vezes, por exemplo, para comparar um jogador que entra a menos minutos que outro Que joga mais tempo e a gente compara por jogo, não vai ser equilibrado A melhor coisa é você comparar por 90 minutos A cada 90 minutos, o número de estatística Porque aí você vai ter uma média mais certa, mais precisa do que esse atleta faz em campo Aí no texto eu coloquei alguns exemplos para você se dar conta do que eu estou falando Mas use a média da estatística por 90 minutos e não por jogo Nossa segunda dica, ela é meio contraditória com a primeira Por quê? Eu quero dizer aqui para vocês, ó Jogadores que têm diferentes minutos jogados, eles não são comparáveis Mesmo que nós façamos lá o por minutos jogados, como eu falei no ponto 1 O que eu quero dizer com isso? Se você tem um atacante que joga muitos, muitos minutos E um que joga poucos, mesmo que você faça a média por 90 Esse número vai ser enganoso Porque esse cara que jogou muito, ele vai participar de muitos mais eventos numa partida E as chances dele acertar ou errar são muito maiores daquele que joga pouco Então tenha em mente isso Na hora de você comparar dois atletas, mesmo você fazendo as médias por 90 minutos Não compare se esses dois atletas tiverem um número de minutos em campo muito diferente Porque vai ser enganoso Você vai se enganar nessa comparação, beleza? Essa daqui é polêmica Gente, posse de bola não garante nada A gente está acostumado a ouvir muita gente falar Ah, teve tanto por cento de posse de bola A única coisa que isso significa é que o time teve mais a bola no pé que o outro Que teve menos Mas não significa que esse time joga melhor Que ele está mais próximo da vitória Ou ao contrário, quem não tem a bola joga pior ou está mais próximo da derrota A posse de bola serve se você cruzar esse dato com outros fundamentos Posse de bola com finalizações, com passes acertados, com passes chave Enfim, é infinita a possibilidade de comparações Mas a posse de bola por si só, ela só indica uma coisa Quanto que de posse teve esse time E isso não serve para a gente em análise pré-jogo, beleza? Nossa quarta dica sobre talvez uma estatística que você esteja usando errado É que o número de finalizações ou a média de finalizações de um time por partida Não significa uma leitura completa do volume ofensivo desse time O que eu quero dizer com isso? Que talvez se você queira ver se aquele time é eficiente Ou se ele tem um grande volume ofensivo O melhor número a ser visto é a taxa de aproveitamento das chances criadas E se você quer ver a qualidade dessas chances A qualidade dessas finalizações, se elas são de grande probabilidade de gol Ou de pequena probabilidade de gol A melhor estatística, o melhor índice São os gols esperados, os expected goals Que você já viu tantas vezes eu usar e falar aqui nessas análises E que lá na frente a gente vai fazer um vídeo especialíssimo apenas sobre gols esperados Então gente, finalizações não indicam tudo Em quinto e por último O dado sobre o aproveitamento de passes Eu sei, todos nós sabemos Que é melhor ter um jogador que acerta mais do que erra passes Correto? Tudo bem Agora a gente tem que prestar sempre atenção no contexto Onde está inserido esse jogador Um zagueiro geralmente vai acertar mais passes Porque ele tem menos pressão do adversário Ele joga em áreas mais abertas Onde ele tem mais possibilidade de olhar linhas de passe Do que um extremo, por exemplo Que joga em espaços reduzidos Onde tem muita pressão de marcação E a taxa de acerto dele vai ser mais baixa Então, ok, uma média acima de 80% de acerto de passes É positiva, é boa Abaixo não é tão boa Mas a gente tem que colocar no contexto Para definir se aquela média é realmente muito baixa ou muito alta De acordo a função, ao posicionamento E principalmente ao comportamento defensivo do adversário Bom, essas foram as 5 estatísticas Que eu tenho certeza que você até agora Estava analisando de forma errada Mas acabou esse seu problema Porque a partir de agora você vai fazer isso aí certinho E vai ajudar você nas suas tomadas de decisão Para os seus investimentos em apostas esportivas Beleza, galera? Fiquem em casa, se cuidem E semana que vem a gente volta Valeu!